Olá! Você está no canal Bom Dia Beleza! Meu nome é Simone e hoje nós vamos fazer a resenha da paleta Cinnamon da Too Faced. Se você se interessou, me espera que eu já volto! Antes de mais nada, eu quero ver você sapecar esse like aí pra mim. Não vai embora antes de deixar o teu like, hein? Gostaria de te convidar também para conhecer o meu Instagram. Eu tenho duas contas. A primeira é no Bom Dia Beleza. Estou deixando pra vocês aqui o endereço pra vocês conhecerem. E lá eu falo um pouquinho de tudo. Maquiagem, vida aqui na Itália, produtinhos que eu compro que eu acho por um preço bom, gastronomia italiana e muito mais. Já no Vem de Fora, é uma página voltada para produtos importados de maquiagem, skin care e que valorizam a pele madura. Over 35% em diante. Claro que todos estão convidados porque os produtos que eu uso e mostro lá no Vem de Fora, 95% serve também para peles jovens. Mas eu dou preferência em mostrar aquele tipo de produto que valoriza a nossa pele madura. Mas vale para todas as idades, ok? E também no blog. Passem no blog. Lá eu faço resenhas também de produtos. Vocês podem encontrar lá os vídeos que eu faço no YouTube também. Tem um link direto. Então também é bem prático. Vocês podem passar lá pra conhecer, ok? Então vamos lá para o que interessa, que é essa paletinha maravilhosa aqui. A Cinnamon da Too Faced, que eu comprei por um preço ótimo durante a Black Friday. A Black Friday aqui na Itália funciona de verdade. Não é a enganação aí do Brasil, não. As lojas colocam um preço mais elevado dos produtos e no dia do Black Friday coloca o preço justo do produto. Então isso é enganação, né gente? Aqui não funciona mesmo. Você encontra promoções ótimas de 40% até 50% do preço normal. Então é essa paletinha que normalmente ela custa por volta de 47 euros mais ou menos. Eu comprei por 39 euros. Realmente um preço muito bom. E ela é maravilhosa. Ela vem aqui nessa caixinha. É uma caixinha dura. Tá vendo? Muito prática de abrir. Ela tem tipo um imã, ó. E ela é muito prática. E olha essas cores. Que maravilha, né? Ela tem um cheirinho de canela, cinnamon. Pra quem não sabe, em inglês quer dizer canela. Então ela tem o cheirinho da canela, gente. É uma perdição essa paleta. E ela tem cores quentes. Cores quentes. Esse rosinha aqui. As três cores aqui, elas são frias. Mas é um tom assim, de rosa, rosa nu, de rosa velho. E o restante da paleta, praticamente, são cores terrosas. É bronze, marrom. Marrom voltado pro terra. Pra cor terra, né? Então por isso que ela se chama cinnamon. Porque é a cor da canela. São tons de canela. E eu tô apaixonada por essa paleta. Porque eu acho ela muito versátil. Ela é a minha cara. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de maquiagens muito clássicas. Muito neutras. Eu gosto muito desses tons, né? De dourado, de terra, nude, rosa claro. Eu não sou uma fã de maquiagens coloridas, né? Mas aí é questão de gosto mesmo. Eu acho que pra mim, casa melhor esse tipo de cor. Eu me sinto bem. Eu não gosto muito de usar verde, azul. Porque eu acho que eu não fico bem. Alguns tons de verde eu até gosto. O tom turquesa eu tenho algumas sombras. Que sobretudo no verão eu gosto de usar, sim. Pra dar um colorido. Mas eu sou muito básica com relação à maquiagem. Muito clássica. E eu gosto desses tons, assim. Voltados pro bege, nude. Cores terrosas. Como essa paleta. Pra mim essa paleta aqui é a... Assim. A minha preferida. Em se tratando de tons, né? De cores. Eu gosto demais dessa paleta, gente. E eu tô achando agora ultimamente. Talvez porque eu estou conhecendo melhor essa marca, né? Anteriormente eu tinha uma paleta da Too Faced. Que se chama Chocolate Gold. Que eu também gosto bastante. E eu tô achando a qualidade dela excelente, né? Muito melhor do que outras marcas no mercado. Que são muito famosas também. Com relação a sombras. Mas eu gosto muito das sombras da Too Faced. Porque algumas... Elas parecem até um pouco híbridas. Né? Aquela... Aquela junção de pó com gel. Que você passa o dedo. Ela parece assim meio cremosa, né? Então a paleta Chocolate Gold tem algumas sombras desse... Desse tipo. E essa daqui eu também acho que algumas delas... Delas como essa aqui, olha. Ela é assim. É um pouco híbrida, né? Você passa o dedo. Parece que afunda. Porque ela é uma mistura de creme com pó. Então eu gosto bastante dessa textura, né? Eu acho que pigmenta muito. Ela é bastante pigmentada. Vocês veem, eu usei aqui nessa maquiagem. Que depois eu vou mostrar pra vocês como eu realizei com essa paleta. E essa do meio aqui, ela é bem cintilante. Gente, a cintilância das paletas da Too Faced tem muito brilho. Mas é um brilho contido. Não é brilho assim que lembra glitter. É um brilho bonito. É difícil até de explicar, né? Eu não vou comparar com outras marcas aí. Porque tem algumas marcas que são, assim, as rainhas do brilhante, né? Da cintilância, como a Pat McGrath. Não posso comparar essa paleta com as sombras da Pat McGrath. Que são realmente muito, muito cintilantes. Mas aquela linha da Pat, que não é tão cintilante. Porque ela tem várias linhas, né? Algumas são realmente aquele brilho excepcional. Que você usa mais em maquiagens, assim, pra festas, pra balada, pra noite. E tem algumas outras que a cintilância é um pouco mais contida. Apesar de ser maravilhosa e lindíssima. Então, assim, eu acho que a cintilância da Too Faced tá um pouquinho abaixo dessas da Pat. Quer dizer, elas são ótimas, maravilhosas. Eu gosto muito, né? Eu acho que em questão, assim, de cintilância, de sombras cintilantes. A Too Faced e a Anastasia Beverly Hills são, assim, ótimas, maravilhosas mesmo. Quase chegando no nível da cintilância das sombras da Pat McGrath. Já as outras marcas, elas não têm uma cintilância, assim, tão intensa. Então, eu tô apaixonada por essa paleta. Eu acho que vale muito a pena pra você que ou não tem paleta nenhuma, né? É bom você investir numa paleta neutra, assim. Que você pode criar muitos looks, né? Porque, realmente, paletas que são mais coloridas, você cria looks e tal. Mas eu acho que uma paleta, assim, mais neutra, você tem mais opções. Você pode usar tanto de dia quanto de noite. Então, pra você que não tem nenhuma paleta, eu sugiro que você compre essa daqui. Ainda mais agora, durante o Black Friday, que o preço tá mais em conta, né? E se você já tem outras paletas que você gosta desses tons terrosos, ou que você coleciona as paletas da Too Faced, né? Eu acho que vale a pena investir. E a Séfora tá fazendo uma promoção de paletas muito, muito boa, gente. Quem tiver oportunidade, né? Vocês que moram aqui na Itália, brasileiros que moram aqui na Itália, nem vou dizer vocês que estão passeando por aqui, porque, infelizmente, por causa do Covid, a Itália ainda não abriu as fronteiras totalmente para o Brasil. Brasileiros aqui só entram se tiverem residência, se vierem a trabalhar, ou se vierem para estar com a família que é residente aqui. Por turismo, o brasileiro ainda não pode entrar na Itália. E eu vejo muita gente aí reclamando disso, mas olha, não é à toa que a Itália é um dos pouquíssimos países europeus que está com um número mais baixo de Covid com relação a outros. Para vocês terem uma ideia, a França já está com 20 mil e tantos, a Rússia está com 37 mil e tantos, e a Itália está com 10 mil e alguma coisa, né? E desse número aí, os casos graves são todos de pessoas não vacinadas. Então, pelas últimas notícias aí, os dois países que estão com um número mais baixo de Covid é a Itália e a Espanha. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando, né? Porque a Itália ainda não abriu. Mas, por outro lado, a gente está contendo os números, né? De contágios. Outros países aí que já abriram totalmente estão com os números mais elevados. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Mas, brasileiros que moram aqui, que estão visitando a família, ou que vieram aqui por trabalho, né? Aproveitem o Black Friday, porque na Sephora os preços estão maravilhosos. Tem paletas da Urban Decay que estão saindo a 29 euros, como a Honey, por exemplo, que é lindíssima também. Quando eu estive lá, eu fiquei muito em dúvida entre a Honey e a Cinnamon, porque a Honey também tem cores que eu gosto muito, voltadas assim para o marrom e para o dourado. Mas, enfim, eu resolvi trazer a Cinnamon porque eu fiquei realmente apaixonada pelos tons terrosos dela. Então, minha gente, é isso. Olha, aqui na caixinha, olha, tem todos os nomes. O nome de cada sombra aqui, que eu não vou dizer para vocês, não vou falar um a um, mas estou deixando aí para vocês lerem, né? E verem os nomes das sombras. Essa paleta aqui, ela é uma edição limitada, tá? Está escrito aqui, edição limitada. Então, quem quer adquirir essa paleta, não pode demorar muito. Ainda mais agora, nessa fase de Black Friday, os produtos acabam rapidinho. E depois que acabarem, tchau, tchau, você que não comprou, vai ficar sem. Porque é uma edição limitada, ok? Então, minha gente, agora eu vou deixar as imagens aí do tutorial da maquiagem que eu fiz, essa maquiagem aqui que eu fiz, usando a paletinha Cinnamon da Too Faced. Então, continue comigo aí, que agora você vai ver o passo a passo. E se no final do vídeo vocês realmente gostarem, olha, não vai embora antes de deixar esse like. E eu vou ficar muito feliz se vocês me deixarem também um comentário. O que vocês acharam da paleta, se vocês comprariam, se vocês têm vontade de experimentar, se vocês já têm e já fizeram muitos looks com ela, né? Me contem aí. Gostaria também de dizer, gente, que é muito importante, né? Vocês assistirem o vídeo completo. Não só deixar o like e ir embora rapidinho e ir pulando, não. Porque isso não nos ajuda. Muito pelo contrário, atrapalha, né? Porque pro YouTube você entrou, viu rapidinho, deixou um like e foi embora. Isso quer dizer, de repente, que você não gostou do vídeo. Pro YouTube ele vê dessa maneira. Que se você não ficou ali vendo, é porque você não se importou, não gostou e saiu logo. Então, quem realmente gosta aqui do canal, gosta dos meus reviews, dos tutoriais, de todos os assuntos que eu trato aqui, eu peço a vocês, tá bom? Com muito carinho, pra vocês assistirem o vídeo inteiro. Porque é isso que me ajuda a ter mais visualizações, né? Que o YouTube me dê mais destaque e que eu ganho meu dinheirinho, né? Então, por favor, assistam o vídeo todo. E se possível, quando aparecer pra vocês aí, as publicidades, assistam também, né? Porque é a partir disso que eu monetizo e aí eu posso investir em produtos pra trazer aqui mais novidades pra vocês. E não é só comprar produtos pra mostrar, não. É tudo, né? Porque você tem que dispor de tempo pra se maquiar, pra fazer a produção do vídeo, pra fazer a edição do vídeo. É um trabalho, gente, né? Tem gente que acha que esses vídeos aqui que a gente faz, assim, é uma diversão, é um hobby. Quem leva realmente a sério é um trabalho, porque dá trabalho, né? Tem toda uma produção atrás das câmeras, né? Você tem que estar com uma boa aparência, unhas feitas, uma roupa legal, cabelo bem tratado. Você tem que ter o espaço pra gravar, você tem que ter um instrumento pra gravar, câmera, espelhos, iluminação, né? E, claro, os produtos que você investe, que você compra, porque eu não tenho parceria, não, né? Ninguém me dá esses produtos, não. É tudo assim, ó, do meu suor, do dinheirinho que eu arrecado aqui no YouTube. Então, dessa maneira, vocês me ajudam, tá bom? Então, é só lembrando isso aí, porque as pessoas não pensam que atrás desses vídeos aqui, quando são bem feitos, quando são bem pensados, tem estudo, tem produção, tem edição, e tem o dinheiro que a gente investe nos produtos, né? Então, não é de graça. Então, é por isso que é importante a monetização aqui no YouTube, porque nos ajuda a trazer conteúdo de qualidade, tá bom? Então, é isso. Vou deixar vocês aí com as imagens do tutorial da maquiagem e até o próximo vídeo, eu espero por vocês. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu já preparei a minha pele. Usei o Big Busy Fibra Gel da MAC para corrigir as imperfeições da sobrancelha. Usei o Ultra Cream da Tarte como corretivo para melhorar as imperfeições da pele. Usei o Wonder Glow da Charlotte Tilbury antes da base para dar um iluminado à pele. Usei a base em pó da Fenty Beauty Pro Filtre, a minha cor é a 180. Usei essa paletinha da Ruby Rose nessa cor aqui para fazer um ligeiro contorno ao rosto. Usei também o Blush Petal Power da MAC. Usei o batom da Kiko, esse número é o 422 Smart, é o batom que eu estou usando. Usei o iluminador Soft & Gentle da MAC. E passei o primer da Kiko nos olhos, a cor dele é Neutral. E agora vamos começar essa maquiagem usando a paletinha Cinnamon da Too Faced. Vamos começar usando essa cor T-Rosa, muito bonita. Olhem como pigmenta. É uma super pigmentação. Vamos esfumar bem acima da pálpebra, acima do côncavo. Para começar a criar esse esfumado. Agora vamos pegar essa outra cor rosa, bem clarinha, e vamos passar em toda a pálpebra móvel. Com essa outra cor, é um marrom terroso, muito bonito também. Vamos passar no canto externo dos olhos, para começar a criar o esfumado e a mistura das cores. Com o mesmo tom, vamos passar também no canto interno dos olhos, para criar um efeito de luminosidade. Com esse marrom mais escuro, eu vou passar bem no cantinho externo dos olhos. Com essa cor cintilante dourada, vou passar com o dedo mesmo, porque eu acho que pigmenta mais. Eu vou passar bem no meio da pálpebra, para criar aquele efeito de luz no meio da pálpebra. Eu gosto muito dessa técnica, acho que fica muito bonito. Com o pincel lápis, ainda sujinho daquela mesma cor, só vou dar um acabamento no côncavo, para ficar mais harmonioso. Com esse tom bem claro, eu vou iluminar abaixo das sobrancelhas. Com esse tomzinho cintilante, eu vou iluminar o ponto lacrimal, o canto interno dos olhos. Gosto bastante desse efeito, e deixa os olhos muito luminosos. Voltando com esse marrom terroso, vou passar rente aos cílios inferiores, para dar uma profundidade ao olhar. Vou passar um lápis preto na linha d'água. Eu escolhi esse, retrátil, da LA Girls. E para terminar essa maquiagem, vou passar a máscara de cílios, Climax Extreme, da Nars. Eu estou apaixonada nessa máscara de cílios, porque ela alonga muito, 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 e dá volume. Eu adoro cílios fartos, volumosos e longos. Olhem isso, é um exagero de tão lindo! E para fixar a maquiagem e dar um acabamento luminoso, vou passar o Fix Plus da MAC. Essa é a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí